É hora de falar sobre aquele caso do corretor de imóveis, o Tony Demison Borba Machado, que ficou conhecido após se envolver em uma situação em Arapiraca, quando um homem seguiu a ex-mulher e pulou sobre o capu do carro em que ela estava com o corretor. Você lembra desse caso? Ele foi encontrado morto no último sábado, às margens da L-110. Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora, para que ela possa nos trazer novidades sobre esse caso. Maria, que história, né? E o final, o mais trágico possível, né? Isso mesmo, Ionso. Olha, a polícia científica divulgou o resultado do exame cadavérico do corpo do corretor Tony Demison. Segundo esse exame cadavérico, a causa da morte foi por asfixia por estrangulamento, produzido por uma energia de ordem fisico-química. O que isso significa, né? O termo técnico é relacionado à compressão das vias aéreas e vasos sanguíneos. E as alterações ocorrem no sangue e nos tecidos devido à privação de oxigênio, né? A gente lembra que o corpo do corretor foi encontrado com um cordão, né? Ele tinha um cordão no pescoço. E a causa da morte, então, foi asfixia por estrangulamento. A polícia científica informou ainda que tanto o laudo cadavérico como o laudo de perícia do local onde o corpo foi encontrado estão sendo elaborados e serão encaminhados aí para a polícia civil. Então, esses laudos, eles são fundamentais para a polícia civil, para esse inquérito que investiga a morte do corretor, né? Vai ajudar a esclarecer quais foram aí as causas, pelo menos a causa já tem, né? E isso vai ajudar aí muito nessas investigações para descobrir o que realmente aconteceu, qual teria sido a motivação e também o autor ou autores dessa morte, né? Como você falou no início, o corretor Tony, ele se envolveu numa situação inusitada aí em agosto do ano passado quando ele estava no carro com uma mulher e o ex-marido dessa mulher acabou, então, se jogando contra o parabrisa do carro e ele dirigiu o veículo até um batalhão da polícia para pedir ajuda. Então, ele ficou conhecido nessa ocasião e agora foi encontrado morto aí por asfixia, por estrangulamento. Mais um caso aí para a polícia civil, então, para a delegacia de homicídios, esclarecer e dar uma resposta à sociedade. É com você aí no estúdio.